O juiz Ali Masloum, eu não sei como é que se pronuncia esse sobrenome dele, da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, rejeitou nessa semana uma denúncia da Força-Tarefa contra o ex-presidente presidiário Lula e o irmão dele, conhecido como Frei Chico. A Folha de hoje traz alguns detalhes da biografia desse juiz, que aliviou a barra do Lula e do irmão dele. Masloum é próximo do ministro Gilmar Mendes, do STF, um dos principais críticos da Lava Jato. Olha, críticos é uma palavra generosa demais para se referir àquilo que o Gilmar Mendes faz com a Lava Jato. Ele ataca a investigação e acusa de crime. Ele chamou de organização criminosa, organização criminosa comete crimes. Então, ministros do STF acham também que podem falar o que quiserem. Em fevereiro de 2018, foi nomeado juiz auxiliar no gabinete do ministro. Quer dizer, esse Masloum, que aliviou a barra do Lula, já foi juiz auxiliar no gabinete do Gilmar Mendes. A Folha questionou o Supremo se ele ainda continua ligado ao gabinete de Gilmar, mas ainda não recebeu resposta. No ano passado, por exemplo, após a imagem de Sérgio Cabral filmado, caminhando algemado pelos pulsos e tornozelos, durante a transferência de Curitiba para o Rio de Janeiro, Gilmar designou Masloum para ouvir o ex-governador fluminense. Com o relatório do juiz em mãos, Gilmar considerou abuso de autoridade dos policiais, já que Cabral não oferecia risco. Então, está aí. Um juiz que está muito alinhado com o Gilmar Mendes, nesse alívio de barra dos criminosos que a gente conhece, Bruno. Pois é, sem ter acesso aos autos também não dá para fazer uma análise técnica. Agora, essas relações acabam levantando suspeitas a respeito da motivação que levou a essa decisão, rejeitando a denúncia contra Lula. Nós entrevistamos uma das integrantes dessa força-tarefa, ela explicou tudo aqui no Jornal da Manhã, mais ou menos dois, três dias, explicou tudo, o que foi levantado, todo o passo a passo, todas as relações que foram estabelecidas para demonstrar as responsabilidades do Lula e do seu irmão. E mesmo assim, mesmo assim, a denúncia foi rejeitada. Agora, essa história do Lula, a história política dele, é igual aquele ditado, né? Cada enxadado é uma minhoca. Então, elementos existem. Agora, eu não sei como é que, nesse caso, o que pode ser feito? Se apresentar uma nova denúncia? Enfim, mas de qualquer forma, há muitos elementos e esses elementos não podem ficar perdidos por aí, sem que sejam atribuídas responsabilidades. Tanto a Lula, quanto ao seu irmão. Essa procuradora da República que deu entrevista aqui à Jovem Pan é a Anamara Osório Silva. E tem uma matéria no site da Jovem Pan. Irmão de Lula recebeu uma vida em pagamento de propina, diz procuradora. Vale a pena ver os detalhes dessa entrevista a respeito desse caso.